Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reaction, é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Não vou me enrolar muito hoje não, mano, porque o som é grande, mano. Poetas no topo 3.2, produção do Slim, do TH, no canal da Pineapple, né? Não sei se você se pronuncia, beleza? Muito MC, final do vídeo a gente troca uma ideazinha rápida, é fone no ouvido, play. Vamos lá, 12 minutos, mano, Poetas no topo 3.2, enredo. É, 12 minutos, né, de som, 12h28, é praticamente um curta-metragem, né, velho? Vamos ver. Ó, outra alheia, assim, ó. Este side, as ruas daqui tão cheirando muvuca, e o que vocês dão valor pra nós é miséria, é só o que nós usa, divide e usa, e as siremes toca e nós escuta. Passaram mais um, subiu, foi mais um, o comércio engrandece, o tráfico lucra. E nas esquinas daqui é sempre a mesma coisa, outra filha da... Outra filha da pátria, da póvora, o mundo é dela, menos a culpa. Então me dá um tempo antes que eu surte, você diz, tu a tudo, eu penso em tudo, então cala a boca e me escuta. Eu vou ter pra rua, bichas tão vizinhanças, paranga na blusa, os menor roubando, forjados rodando, e eles rondando a madruga. E o baile pegando na rua, de baixo a justiça solta e o mal aluga. E ela veio sem receita, um cigarro nos dedos e eu celei com o vinho da Rússia. Eu não sabia que o topo era assim, de onde eu vim era uma esquina sem músicas. Onde lá só tinha problemas e os poetas vendendo o que te alucina. Quanto vale o show e quanto custa a vida, cê não tem palavra, cê não tem saída. Ouvindo o caos com o céu na minha cama e o inferno na esquina. Autoridade desfilam, mercado negro e o crime domina. Quem é esse neguinho marrento do sorriso branco, cabelo loiro da voz linda. Railô sensação, Railô é o Mandela, o sono é luxo, o resto é lixo, Itaquera é Palestina. Pra emocionar as princesas e fazer das coroas rainhas. Foda. Vamos ver o Xamã aí. Xamã! 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 O Xamã! Meu flow é de pulte da asa Um quilo, pai, né? Põe na fé, tu não quer também vazar Brotei lobisomem da terra dos homens Que manda na nasa Samba é minha reza Preta se enfesa Não me acompanhe O filha da puta arrombado Não encosta sua mão na minha mãe Se não te corta em pedaço Te se vê churrasco igual mole a campanha Não me acompanhe Nada me apaga Liberdade Rafa Braga Liberdade Rafa Braga Nada me apaga Liberdade Rafa Braga Todo moleque é foda Vamos ver o velho carro Boa 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 Se a vida é filme fala porque ninguém pausa a dor A realidade me pede pra ser contada Um sinal no céu convoco super hip hop Aqui a verdade não vai ser manipulada Com uma desculpante que é só pra gerar hip hop Se coloque no lugar da mulher estuprada Outro estudante prejudiculachado pela pop Baleia sul da rua é vaca passando apagada Eu sou o cavalo de troia do seu laptop Uma vez um cara me disse uma hipocrisia Ele me disse que seu homem era só ter bigode Acho que é tipo ser pop não ter comida em casa Mas dizer que é milionário dirigindo forte Quem duvidou eu esmaguei tão facilmente Que liricamente eu ando me sentindo mega sorte O povo vive se iludindo com essa mega cena Acumulada pra ganhar só tendo mega sorte No Ford merecemos mais que Bolsa Família Eu devo me corrigir para a bolsa migalha Tem política acumulando um milhão nas ilhas Enquanto uma mãe se humilha e outro pai trabalha Pra comprar um material escola da filha Que na escola não aprende a matéria necessária A vida é um jogo de cartas tu não tem escolha Só que após o fim do jogo a morte que embaralha Quero fazer todos os outros se amarem Falo tipo Rio Nilo Corações sujos como todos esses mares Falo tipo Rio Nilo Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha Não me enxerga mas eu sei que o olho dele brilha Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar Por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho Eu podia ter botado o dedo no gatilho E com certeza brilhantes eu me rodear Mas aí o olho do meu pai não teria brilho E ele não teria nada pra se orgulhar Ei ei Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha Topo do topo do topo pela minha família Boa 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 Boa, moleque. Também morei em barraco, moleque. Vai ver o método síntese, mano. Eu sou na caixa, um soco. Um sopro divino. Sofone esse moleque. Foda. Li-tô livre na linda, vei 3. Fejo verdade e vida. Não me comove essa honra fingida. Ando no vale da sombra da vida e sigo sem máculas. Despressurizei com a presença e caíram-se as máscaras. Ao invés de topo cês merece tapa. E quando eu abri esse maça cês não passa. O tempo que passa então faça. Quem te alimenta te pega pra caça! O ego, o que espelha o veneno, minha alma repele. De esterefeito eu fiz de um jeito que nem repararam. Na cor da minha pele. Célebres malandros fizeram direito E aprendi direito Sua força e poder sempre vão ser Do tamanho do seu respeito E hoje sujeito que sou Em ciência reggae do soul Já falei uma pá só que sou Fingir escutar então Espera a bomba ficar pronta Pra ter tempo pra pensar Vejo o jogo cênico dos moços cômicos Forjando uma brisa, pique esquizofrênico Cada consciência uma certeza Mas de onde eu vim a verdade que enlouquece Arma, fé e fome dos moleque de alma enorme Babilônia, Brasil não é cenário pra sua peça Fecha a cara e vai caralho Robin Hood desse reino Porque humilde o reino vai virar Pô arrebenta ou pode ligar Se morte é falhar Certeza certeira, faca na caveira Com amor e ódio Na guerra do sonho Nós tá pra trocar Mente maciça que é vida do vale Ponto de vista virando a chave Da laje de cima Com a vista pra serra Fogueira, matreira É visita dos aliás De São José Pai, acendei sua fé O instinto é um só Vai pensando que tá bom Eu não quero ser cordial Muito menos chega nessa porra sendo rude Que essa mensagem chegue no teu vida agora E que os viu dessa porra com grana me ajude Minha família, minha mãe, minha filha Todos meus caras aqui Sabem que eu sou rabugento Me ature Não tem frescura Não tem suporte Não que você se importe Só na norte Te cure O vapor rimou Olha só a morte Pra ele abaixou até a foice Fiz as crianças Dança, break Fazer grafite É família, erva doce Aula eu já dei Na lápis eu fui rei Posso rimar na tua casa ao vivo Gravo minha parte Tu passa minha parte Tua banca achar foda Isso que me mantém vivo Gravando disco em casa Com meus manos Sem condição nenhuma Eu tô aqui Vivão, vivendo Não é de onda No fim Não vou ser espuma Não sou rio nem quem Eu tomar no macete Eu sou a cuma Ah, filha da puta Assuma Que tu nem é ré pessoal Porque tu já bebe e fuma Os cara Com a vida tudo ganha Trocando soco Aqui troca e soco Espere pipoco Ouça mano O que eu tô falando Te agredo na rima Pra não agredir com cano Camelo de trem De seis às seis Atendendo mais de um milhão De freguês E foi me inspirando Em cada pensamento Separado que eu fiz O freestyle pra vocês Poder de rima Até os playboy Que não entende Da vida Se anima Favela no topo Ó quem diria O lobisomem Gueto trilogia Não sei se eu sou o Peno Doutor Destino Sou o Coringo Ou o Pablo Escobar Mas no momento Já me sinto grato Em ser o vilão Que seis amode Apnei Apne Favela tradiziu Pra vocês Como é que eu vou falar Inglês Se eu não sei francês Vou levo fumê A ver com uma sensação Jacaré virou país Tu canta e nunca foi lá Podre de rico Quero salvar E não pedir socorro Obrigado pelas oportunidades Agora é a comemoração Quando eu voltar Hoje tem churrasco no morro Hoje tem churrasco no morro Onde eu tive a chance De me levantar Foi de baixo Foi eu e o DK Era tudo ou nada Eu querendo me meter Eles querendo me matar Eu chorei Ninguém me viu Ninguém me viu Gritei Ninguém me ouviu Alcançou milhões E milhões de views Fiquei bonito É óbvio Eu tô no topo Da favela Onde o poeta vive Escrevendo histórias Sobre homens mortos Quer saber qual foi Minha vivência no crime Não sei quem é pior Os ratos ou os porros Porque verme é verme E de vocês Não tenho medo Eu tenho nojo Depender de mim Vocês não comem nem miojo Ficou nervoso Entra um dentro Com o do outro Tipo o Santi Um sorriso na foto É um grito interno Eu fuzileio mal Que até de demandas Que não morrem Porque tudo é um inferno E eu olho a minha volta E chama, chama Tá tudo em chamas Tu que tacou fogo Nessa porra Que tal? Escreve teu lamento E lança Hum Cara feia pra mim é fome Fome que o menor passa sorrindo Jogando bola pra esquecer O ronco da barriga E vocês roncando Sem saber O futuro dos seus filhos Não tenho medo de ameaças Já passei por várias Sangrei na guerra Inimigos suas Choram minha vitória No inferno Gritando meu nome Abafazes pela terra Eu tô voando Mais que passarinho Hum Eu quero bem mais do que camarim Bem mais que camarão Salmão Renesse Todas as minas Tipo Cameron Querem me Um ADL incomoda Muita gente Nosso bonde todo Incomoda muito mais Dica pra quem tá começando É bem simples Se igual aqueles Que não fala e faz Senta e olha o flow Aulas Eu e suas almas Droga nas veias Água na sede Luz na escuridão Fechando contas Abrindo cadeias Tenta contra nós É a tropa É um Hoje eu te derrubo Com a voz Me chame de Lorde AK Lorde AK Ha Corra se tu vê o clã Caralho, mano Tá aí, mano Poetas no topo 3.2, mano Como eu disse ali no começo, mano Isso aqui é um curta-metragem, mano É um curta-metragem Com conteúdo pra fazer filmes E várias séries, né Vamos falar assim Fazendo uma brincadeira aqui Porque é muito conteúdo, velho É muito conteúdo, mano Velho, não tem o que a gente falar, velho Não tem o que a gente falar Não tem o que a gente comentar Uma música de um MC desse A gente já não consegue analisar E comentar E fazer um... Como é que se diz? Uma análise, né Imagina uma música de 12 minutos Com a pá de MC desse Com a pá de visão diferente Com a pá de pensamentos diferentes, né Mas enfim, mano Não tem o que falar, velho Que sonzeira da porra, velho Talvez já o... Muita gente ouviu os comentários Dizendo que esse já era o melhor Poetas do Topo, né Mano, eu acho que não tem melhor, velho Todos têm sua importância, né Todos teve sua importância Em determinado momento, né Que nada é por acaso Agora só pra finalizar aqui, mano De todos esses MCs aqui Deixa eu... Ah, destaca três aí Que você gostou, mano Pra mim, velho O Choice, velho Você tá doido, mano Porque o moleque abordou o lance Quando ele começa a falar Do pai dele, né, mano E da família E parece que a importância Que o pai dele tem pra ele A importância que ele tem De não decepcionar o pai dele também E tal Quando envolve esses lances de família Eu acho muito foda, mano E o moleque mandou muito E outras... Outras mensagens também E o Neto do Síntese também Pra mim foi muito foda E o Lorde, né, mano Porra, mas foi todo mundo foda, né O Xamã com aquele flow dele Muito foda Mas pra mim, Julião Eu destaco Choice O Léo do Síntese E o Lorde, né E o Léo também Me chamou bastante atenção Se inscreve no canal Compartilha Dá o like, beleza Um abraço Tamo junto, mano É nóis E o Léo